Quando ela vê o mano de Jeitão, tem que ver o que ela faz Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Quando ela vê o mano de Jeitão, essa mina tá demais Vai piranha cai, rebolando vai Trava-te-alhega, você me se joga Taca você toda a pica do pai Vai piranha cai, rebolando vai Trava-te-alhega, você me se joga Taca você toda a pica do pai Eu gostei da tua voz O meu nome na tua virilha No detalhe com desenho O Jeitão que hoje te patrocina Mulhades e essa puta trebola Você vai ter quebra, quebra Monta no palco, é sereca Ela monta no palco, é sereca Vai na piroca, essa filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Ai, monta no palco, é sereca Ela monta no palco, é sereca Vai na piroca, essa filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Eu quero ouvir a moreninha Descendo, descendo Eu quero ouvir a moreninha Descendo, descendo Buda batendo, batendo, batendo Batendo, batendo com a bunda Batendo, batendo, batendo com a bunda Batendo, batendo, batendo com a bunda Batendo, 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 batendo E essa mulher é profissional Escutar o que eu tô dizendo Olha só como ela tem se Com a bunda batendo Batendo, 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 batendo com a bunda batendo, 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 batendo Ela toma piraca com força, toma piraca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela perde que para Toma piraca com força, toma piraca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela perde que para Toma piraca com força, toma piraca safada Ela pede pra nós saca forte, quando nós saca ela perde que para Toma a piroca com força Toma a piroca safada Ela pede pra nós saca forte Quando nós saca ela perde que para Toma a piroca com força Toma a piroca safada Ela pede pra nós saca forte Quando nós saca ela perde que para Toma a piroca com força Eita, é uma metralha dos baile Só mandelão